Oi gente, boa noite, boa noite, Olivia, Sandra, bem-vindos. Então, hoje eu tenho a honra de ter como convidada a Daniela Mascarenhas. Vamos falar, tratar sobre marketing jurídico. É uma temática que sempre demanda muitas dúvidas do segmento da advocacia, se realmente há necessidade, o que é permitido, o que não é. E atualmente nós temos uma pesquisa da OAB, inclusive, sobre os limites da publicidade na advocacia. Então, vamos tratar sobre essas nuances do marketing jurídico. Quero que a Daniela se apresente. Ao final, eu vou, inclusive, mencionar por como eu a conheci, para que vocês tenham também poder, vamos dizer assim, usufruir desse conteúdo maravilhoso que ela tem para nos ofertar. Se apresenta, Daniela. Seja muito bem-vinda ao canal, tá bom? Eu que agradeço. A honra minha estar aqui participando. Para a nossa audiência, porque o Instagram agora avisa para as duas audiências que a gente está ao vivo. Eu quero agradecer a você que me convidou, a todos aqui que estão presentes no nosso encontro de hoje. Eu sou uma Relações Públicas especialista em marketing jurídico e gestão legal e atuo na área jurídica há quase 17 anos. Já são quase 17 anos de atuação. As pessoas, às vezes, me confundem, sabe, Ana? Tem muita gente que ainda acha que eu sou advogada. Não. Minha atuação é na gestão jurídica. É porque a gente acaba conhecendo tanto o mercado que a gente se apropria da linguagem do advogado. A gente fala e as pessoas... A gente fala a jurisprudência, o juridiquês, às vezes, e as pessoas acham que a gente está falando a mesma linguagem que eu também sou advogada. E hoje a gente está aqui para falar de marketing jurídico, gente. Mande sua dúvida aqui para a disposição de vocês para responder essa dúvida ainda aqui na live. Eu sei que a gente vai tocar em temas e situações delicadas porque ainda existe, a gente sabe disso, um mito de que advogado não pode fazer marketing ou que não deve fazer marketing. E esse mito não é só entre advogados. A gente vê esse comportamento, inclusive, dentro dos próprios códigos de ética. E eu creio que a consulta pública que a Conselho Federal está fazendo agora, também eu acredito muito que seja para diminuir essas diferenças. Porque a gente vê uma seccional entendendo questões do marketing jurídico pela publicidade na advocacia de uma maneira e outras seccionais entendendo de uma outra maneira. Então, eu acho que esse debate é interessante para unificar esses entendimentos. Eu até vou trazer algumas questões aqui na live, polêmicas. polêmicas, algumas desjulgadas, inclusive, que nem está, digamos assim, claras no código de ética, mas que eu acho importante trazer à tona nesse debate de publicidade. Por quê? Para dirimir essa questão das distâncias também. Sim. Porque quando o código de ética de 2015, né? Ele se ilusiu. E aqui entre nós, ele já nasceu velho. Exato. É incrível porque ele já nasceu velho. Porque ele ainda trouxe, apesar de ter elementos do digital, ele ainda trouxe uma visão do offline. Se você observar o parágrafo 44, que ele fala a publicidade oficial do advogado, tem que conter o nome, o número da OAB, tem que conter. E ali ele coloca tudo. Se você observar, ele está falando do offline. Porque do online, é muito complicado você colocar a questão número da OAB, por exemplo, no Instagram, que só tem 140 caracteres, para você se expressar e dizer o que o escritório faz, o que o advogado faz. Então, assim, se você observar bem, o próprio código, apesar de permitir o embalde, de falar sobre a publicidade informativa, ele traz questões ainda que estão muito com os pés no offline. Existe uma distância muito grande. Hoje em dia, a gente tem uma outra grande questão, que é a questão dos influenciadores no direito. Os que a gente, o pessoal fala, blogueira do direito. Eu não gosto desse termo. E que elas estão, olha só a dicotomia, elas estão dentro da OAB, muitas estão dentro da OAB, participam de comissões, dão palestras, e que se você observar todas elas, se a OAB considerar que seus perfis são publicidade do advogado, oficial do advogado, elas estão ferindo o código de ética arrasadoramente. Muitas, inclusive, fazendo publis, trazendo promoções de marcas comerciais para dentro do seu perfil. Promoções que eu digo, sapatos, bolsas, maquiagens, e vendendo marcas dentro do seu perfil. Então, hoje em dia, a gente precisa, acho que o próprio cósmico tem que trazer isso, o que é a publicidade, e definir o que é a publicidade oficial do advogado. Para a gente perceber se realmente tem essa distância ou não. Não estou recriminando. A internet da Daniela, é, ela caiu, vai retornar em breve. Então, eu estou anotando as dúvidas de vocês, assim que ela retornar, a gente já retoma a live, faz parte, a internet tem dessas, às vezes o sinal cai realmente. Eu vou anotando as dúvidas para a gente poder ir respondendo a todas elas, tá bom? Pronto? Pronto, gente, desculpa. A internet aqui caiu. Coisas de internet, faz parte. Não assustei ninguém não, né? Não assustei ninguém com minhas afirmações iniciais não, né? Mas o objetivo não é assustar. Vou colocar melhor depois o que eu estou falando. Pode falar. Então, eu listei algumas das perguntas aqui, inclusive já tem outras que chegaram no decorrer, só da apresentação, isso é bom. Então, a gente vai ter bastante interação. De pronto para as pessoas, acho que a maioria das pessoas normalmente já se pergunta, o que seria o marketing jurídico e qual a importância dele na carreira? Bom, o marketing jurídico, ele é, apesar das pessoas tratarem isso de publicidade, mas ele é mais do que isso. Ele é uma função gerencial que vai alinhar a sua advocacia ao mercado. Ele vai entender o que que, dentro da sua área de expertise, dentro da sua forma de atuar, ele vai entender que públicos você impacta, como você deve impactar esse público, que produtos ou serviços jurídicos você deve desenvolver para impactar de uma forma melhor possível toda a sociedade, o cliente, possíveis parceiros, enfim, ele é um mecanismo, uma função gerencial para que você alinhe a sua advocacia ao mercado onde você atua. Basicamente, é isso? E, tendo falo isso, ele tem uma função estratégica, claro, porque a gente não está no mar, a gente não está sozinho, isolado, nenhum de nós estamos. E a gente precisa entender que, embora a fase inicial que acho que todo advogado passa seja de impactar clientes, a gente percebe que impacta muito mais pessoas. A gente impacta colegas, a gente impacta a própria sociedade, o nosso, a gente fala de público-alvo, é o cliente, mas a gente impacta governos também. A advocacia, ela é dinâmica e a gente tem que entender, pelo menos eu entendo, assim, que o lugar de escritório e o lugar da advogada é junto da sociedade. Não é sentado no seu escritório, numa cadeira, que você vai, digamos assim, se inserir num contexto social e dentro dessa inserção você vai atrair clientes. Não é assim que a coisa acontece. Então, o marketing jurídico vem para dar um olhar mais estratégico para o seu negócio jurídico e para que você também atue de uma maneira estratégica, diferente, diferenciada, que agregue isso, valor aos seus serviços, para que também você fuja do mar de preços, da guerra de preços que hoje é tão preconizada pela concorrência e que os advogados reclamam muito sobre aviltamento de honorários, mas essa questão ela vem de um outro preceito que é o não saber se diferenciar, que é um outro elemento dentro do marketing jurídico, que é curioso, muita gente fala, olha, pega estratégia com a Picole. Quando a gente está tratando do marketing jurídico, fundamentalmente, a gente está tratando de diferenciação. Então, cuidado com estratégias com a Picole. Segundo ponto seria esse, a mudança da advocacia. Eu me recordo que quando eu me formei alguns anos atrás, não havia essa realidade que hoje se denota para a profissão. E hoje a gente ainda tem a competitividade no mercado. Nós temos mais de um milhão de advogados e sempre há a necessidade dessa singularidade, como você bem falou, do profissional se destacar, conseguir pensar fora da caixa. Porque eu lembro também que na época que eu me formei era muito, ah, você vai ser ou professora, vai se dedicar ao magistério, ou você vai parar para prestar concurso público, ou você vai prestar serviço em algum escritório de advocacia caso você não monte o seu. E sempre ficou muito limitado a esses três tipos de atuação, e também do advogado não conseguir pensar como a publicidade poderia trabalhar a seu favor. Então, a gente sai da carreira, na faculdade, jogada no mercado, digamos assim, com os cartões na mão sem saber como trabalhar. Como eu vou trazer o meu cliente, né? Ana, é curioso você trazer esse elemento porque, assim, se você observar, agora, os anos 60, os juristas que se destacavam no mercado, o que eles faziam de diferente dos demais? Veja, naquela época, todo mundo ganhava um salário digno, ninguém reclamava da advocacia, mas mesmo assim, você tinha aqueles que tinham mais sucesso do que outros. Isso sempre aconteceu no mercado jurídico. E esses que tinham uma visibilidade maior, esses que galgavam o sucesso profissional, o que eles tinham de diferente? eles criavam conteúdo. Não existia internet, mas eles escreviam livros. Essas pessoas eram colunistas em jornais e revistas, eram convidados a dar entrevistas sobre pautas referentes ao direito que eles pronunciavam. Eles também estudavam, eles eram, digamos assim, eles ditavam as novas jurisprudências. Por quê? Porque eles estavam focados no direito, mas eles também faziam uma espécie de marketing jurídico. Ainda focada no mercado tradicional, mas eles faziam marketing jurídico. Então, não é algo novo. Talvez a novidade seja por conta da internet, que ficou mais fácil, mais acessível, acessível a todos, desde que você tenha um conhecimento e construa isso de uma forma estratégica. mas, se você perceber bem, não é algo novo. Todos já faziam, muita gente já fazia isso. E eu estou falando da época de Sobral Pinto, eu estou falando dos grandes escritórios. Enfim, essas pessoas já faziam isso e fazem isso até hoje. Muitos escritórios que eu já tive a honra de trabalhar, eles têm departamentos comerciais. eles têm pessoas pensando, focadas em novas oportunidades de negócio, em trazer negócios para o seu escritório. Para você entender que não é só o serviço da advocacia em si, mas como o modelo, o modelo de negócio jurídico, ele se adapta a essa nova característica de mercado, esse novo perfil de mercado. E você pode atuar dentro de uma flexibilidade, não só em termos de caso, de contencioso, por exemplo. Você pode trazer elementos novos, a gente já vê a advocacia hoje, preocupada em não só atrair, mas sobretudo de fazer cross-selling, vender outros serviços para aquele cliente que já está na casa. Tem hoje, digamos assim, tudo é advocacia que a gente fala advocacia voltada para o cliente, a advocacia que olha o ambiente do mercado jurídico, o cliente no seu ambiente. E que possibilidade de serviço esse cliente poderia pensar e contratar novamente esse advogado. Sim. Abordando essa parte de trazer os resultados, como gerar esses resultados junto do marketing, quais seriam as estratégias de conteúdo, sempre perguntam também muito se tem como transformar seguidores em potenciais clientes, como funciona essa... A gente conversou e você disse que não é novo, isso sempre existiu. Porém, eu acho que com a internet, como você bem disse, a gente tem uma abrangência fora do comum, você consegue ter até, acho que, menos custosa, digamos assim, a internet, ela consegue ter um acesso, um baixo custo, um alto alcance e se torna uma ferramenta eficiente. Quando falam sobre a blogueira, usa o Instagram como trabalho, é um diferencial, é uma das ferramentas que podem ser utilizadas. Então, como é que você vê que essas ferramentas podem gerar resultados, quais seriam as estratégias, como transformar esses seguidores em potenciais clientes efetivamente? Antes de chegar na estratégia, porque toda gente pula, advogado, como todo mundo, é ansioso. Advogado gosta de resultado, gosta de rápido e é extremamente ansioso. Mas, assim, a gente tem que dar dois passos atrás. Quando eu falo dois passos atrás, é você planejar o seu negócio jurídico. É fazer o alinhamento que ninguém gosta de fazer, todo mundo já está querendo criar canal, começar a criar conteúdo e não é assim que acontece. Sabe por quê? Porque lá na frente, às vezes, você tem um mar de seguidores, mas nenhum seguidor está dentro do seu público, está dentro do público que você vai prospectar. E o que você vai fazer com isso? E o canto de ver isso? Ah, mas eu não quero, por exemplo, eu não posso publicar esse tipo de conteúdo, que é o meu conteúdo jurídico, eu não vou publicar porque os meus seguidores não gostam. E aí? eu vou mudar meu negócio jurídico ou eu vou mudar de seguidor? Lógico que eu vou mudar de seguidor. E não importa quantos seguidores eu tenha, isso é métrica de vaidade. Eu tenho que construir conteúdo focado no meu negócio jurídico, senão eu não pago boleto, senão eu vou viver de vaidade, construir um mundo de vaidade na rede social. cada vez mais você está dentro desse contexto, você constrói, digamos assim, um mundo que não é real e muitas pessoas e muitos colegas, sobretudo o pessoal que está saindo da faculdade agora, os estudantes, eles se espelham, eles se admiram, admiram com esse mundo de palco, mas o bastidor daquele advogado é muito diferente, não condiz com aquela realidade. que a rede social, infelizmente, ela mente muito, ela omite muita informação. Então, a gente tem que, primeiro, tem que saber filtrar. Então, assim, começa pelo planejamento do seu negócio jurídico, responde a três perguntinhas básicas do planejamento, é qual problema eu resolvo, para quem eu resolvo e como é que eu vou em valor a pá, como é que eu vou entregar esse serviço a esse cliente. Responde isso primeiro, depois define onde esse perfil de cliente está, que tipo de conteúdo ele poderia me consumir, para quê? Para que ele possa me contratar. Porque se eu estou gerando conteúdo aqui à toa, mas de repente eu sou um advogado, estou falando de maquiagem, estou falando de sapato, estou falando de roupa, de fato, estou atraindo clientes para a minha advocacia, vamos começar a pensar sobre isso. só se meu segmento for naquela área de moda, só se meu segmento e minha atuação for na área de moda, porque se não for eu não estou atraindo cliente, meu cliente demanda de uma outra informação. A gente tem que pensar em produzir conteúdo hoje, conteúdo que, entre aspas, venda sem vender a nossa atuação, a nossa autoridade. porque já que é um espaço neutro, que em tese, eu digo em tese, eu não estou pagando, ela é acessível à minha advocacia, então eu vou começar a tirar proveito dessa publicidade, desse canal, para atrair pessoas que precisam daquela informação. E, Ana, eu canso de falar, não existe melhor instrumento de esclarecimento do direito das pessoas do que o advogado. principal concorrente, apesar de a gente ter um mercado de mais de um milhão de advogados, não é o advogado, o principal concorrente do advogado é a ignorância das pessoas no sentido de não conhecer os seus direitos. De muitas vezes elas precisarem do advogado e realmente não saber como agir e se acomodarem. Esse é o principal concorrente do advogado. E o que que o nosso, qual o hotel do advogado? Aqui, sobretudo nas redes sociais, que, digamos assim, é uma rede, é um canal de oportunidade. A gente levar esclarecimento, levar informação a quem precisa. Aqui não tem informação. Espero que eu tenha sido clara. Brasil é um salvo, né? Não, tem muita coisa para a gente tratar aqui. Eu não sei se você, uma das perguntas que chegou aqui agora, doutor Tiago. Ele pergunta, ele tem uma, ele fala sobre uma banca com atuação em seis áreas, onde cada sócio responde por duas áreas. Como você sugeriria para que ele definisse o público-alvo? Se seria por área ou por serviço? Às vezes, nenhum, 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 nem outro. Muitas vezes, a gente dá... Não, é sério. Deixa eu te explicar qual é a grande questão. Quando o advogado estuda o direito, quando o operador do direito estuda o direito, ele normalmente estuda por área. Então, ele vai fazer pós de família e sucessões, por exemplo. E ali ele sai com a pós-graduação de família e sucessões. Quando você para para perceber, família e sucessões podem conversar no direito. Mas na necessidade do cliente, eles não se conversam. São coisas completamente diferentes, perfis de públicos diferentes entre si. Então, não é por área de direito. É por segmento econômico, é por necessidade do cliente, por perfil de público-alvo mesmo. Não é por área, é por necessidade, por perfil de cliente que a gente tem que segmentar o nosso negócio. Muitas vezes, um perfil de cliente, ele vai demandar áreas afins do direito, áreas que se conversam. Por exemplo, se eu tenho uma advocacia, por exemplo, empresária e empresarial voltadas para a empresa, eu vou ter, digamos assim, eu posso falar de área trabalhista voltada para a empresa, junto com tributário e falado para a empresa. Por quê? Porque o meu perfil de público-alvo é o mesmo. Essas áreas se conversam entre si para esse público-alvo que é o meu empresário. Entende? Então, é muito mais... Aí que está. O jogo, onde é que você define isso? Lá no planejamento lá atrás. Não é por área de atuação, mas do entendimento do que é o seu negócio jurídico, a quem ele impacta. muitas vezes, essas áreas é diferente de eu ter um advogado em família ou tributário, porque são áreas que não se conversam. Sucessão em família são públicos e dores de público-alvo muito diferentes. Às vezes, são transversais, mas isso é uma seção, não é a regra. não sei se você concorda comigo. Quando o penal, por exemplo, quando o penal ela conversa com família com relação à lei Maria da Penha, ela é, ela é, tipo assim, ou ela é um nicho específico ou ela é uma exceção do direito de família, você está me entendendo? Porque não é todo caso de família que a gente vai envolver um advogado penal. É uma dificuldade também que a gente encontra na advocacia, porque por muitas vezes os colegas pretendem generalizar, você generalista, todas as demandas que o cliente vem procurar eu vou atender, porque eu não posso dizer não ao cliente. Mas é que está, você também está criando concorrentes com essa atitude. E dificultando, inclusive, suas relações de networking, parceria, porque se o colega percebe que você faz tudo, como é que ele vai se aproximar de você? Porque você está tirando o cliente dele também. Você está tirando e não está repondo, não está ajudando ele. E parceria é ganha-ganha. Então, você também está tirando outras oportunidades de você. E outra, você não está se comunicando com o público do jeito que deveria, de uma forma qualificada. E quando eu falo isso, a questão do atitude, advogado genérico, ele é uma das razões de maior briga por preço. Pode repetir sobre a segmentação. Seguinte, doutora, a segmentação, o ideal é você analisar no seu planejamento o tipo de perfil que você impacta, o tipo de público-alvo que você impacta. Ontem, eu estava na mentoria com a aluna, com a minha mentoranda, e ela definiu três público-alvos para a advocacia dela. Aí, eu brinquei com ela e falei assim, você sabia que dentro de um público-alvo, eu já mapeei para vocês, falei brincando, cinco personas, ela tomou um susto. ela, como assim? Eu falei, é, cinco personas. Dentro de uma, olha só, dentro de um público-alvo, dentro de uma área do direito, eu já tinha mapeado, só por ela ter falado, cinco personas. Ela tomou um susto, eu falei, pensa comigo. Ela atua na área de direito médico. Falei, pensa comigo. Você tem, ela atua basicamente contra planos de saúde. Eu falei, pensa comigo. você tem um paciente com, você tem pacientes com doenças graves, aquele grupo de risco, tipo câncer, tipo HIV, tipo hemodiálise. Você tem esse grupo de pessoas que não tem acesso a tratamento, o plano por tratamento. Esse é uma persona. Você tem um paciente com terminal, terminal, que está sem poder tomar as medicações. você tem um outro, um outro paciente dentro de um outro quadro, que a família já está se preparando para pior, que está hospitalizado e que o plano cortou ele. É diferente de um tratamento que a pessoa está bem e de repente foi cortada, sem o acesso à saúde. Você tem o pessoal, que a maioria dela, a maioria do público dela é de empresarial. É empresarial que perdeu benefício porque perdeu o emprego. mesmo tentando manter o plano, está difícil de manter. E você não consegue manter os mesmos benefícios. Ainda tem esse detalhe. Você tem esse público que perdeu o direito a uma boa parte do acesso ao plano. E eu fui relatando para ela as dores de cada um e ela falou assim, meu Deus, eu falei, você está vendo? Dentro de uma área, um público específico, que é o usuário do plano de saúde, o usuário, você tem cinco passonas. Cinco dores muito específicas para trabalhar. Então, às vezes, a gente só não está percebendo como impactar essas pessoas. E onde a gente percebe como impactar isso? No planejamento, que ninguém gosta de fazer. Mas eu creio ainda que é a etapa mais fundamental antes de você chegar nos canais. Quando você chegar nos canais e definir Instagram, YouTube, o blog, antes disso, você vai chegar com a segurança necessária para dizer assim, pô, minha advocacia é essa. Meu público-alvo é esse. As dores dos meus clientes é essa. Agora, imagine você, Ana, que é consumerista. a quantidade de dores e público-alvos. Se você não desenhar isso bonito, Exato. Que você vai atender a demanda. É. A gente, eu brinco que o consumidor, ele tem, ele engloba tantas áreas, tantas áreas e você pode trabalhar para pessoa física, para pessoa jurídica, você tem construção civil, você tem plano de saúde, você tem bancos e assim vai. Então, se realmente você não segmentar, você não consegue nem focar, porque aí você vai direito médico, construção civil, você faz uma listagem, concessionária de serviço público, tudo isso é um leque muito grande. E eu até fiz uma listagem aqui de, me corrija se eu estiver errada, de, vamos dizer assim, um norte para quem quiser começar a trabalhar essa parte. Já tive várias oportunidades de pessoas que não conheciam o Canvas, tá gente, fica a dica, depois a Daniela vai explicar como funciona o Canvas também nessa parte de planejamento, mas eu tinha anotado assim, planejamento estratégico com os objetivos e prazos, em seguida, criar as personas do escritório, definir esse público-alvo, terceiro, criar o conteúdo exclusivo, respeitando o código de ética, escolhendo os canais adequados e por último, trabalhar no posicionamento, mapeando as ações. Aprendi direitinho, Daniela? Aprendeu, aprendeu. Mas eu coloco isso porque assim, eu entendo, porque assim, a gente cada vez mais está ansioso para o resultado, porque boleto não espera, conta não espera. Mas mesmo conta não esperando, todo o esforço que você faz na rede social e dá errado, lhe causa uma frustração muito grande. E principalmente, aquela sensação disso aqui, isso aqui não dá certo para mim. E está errado, não é que não dê certo para você, é que você não planejou o seu negócio jurídico antes. E o que que ocorre no mundo do direito? Você acaba atraindo, você vira professor de direito, porque você vai para a rede literalmente ensinar direito, é isso que você faz, por quê? Porque não é errado, gente. A questão toda é que você passou por anos na faculdade aprendendo direito. Então você vai, desculpa eu falar isso, vomitar, a palavra é essa, vomitar todo o conteúdo que você aprendeu na graduação e na pós-graduação. Só que esse conteúdo que você aprendeu na pós-graduação, ele tem a ver com sua área de atuação, ele tem a ver com sua metodologia de trabalho, ele tem a ver com sua dinâmica no direito, mas ele não, ele não conecta com seu público-alvo, porque esse público-alvo, no geral, ele é leigo. Então ele não vai saber o que é jurisprudência, ele não vai saber qual o entendimento do tribunal, o entendimento do juiz, que tipo de ação eu vou entrar, não vou tentar uma coisa, ele não conhece isso. Então a forma de conexão com ele, a forma de conteúdo que você vai criar para você conquistar ele, é diferente. É por isso que eu digo, a segmentação tem que ser ou pelo viés econômico, ou pelo viés de planejamento de negócios jurídicos, a partir do seu público-alvo. Aí você entende o mercado, o cliente, dentro do seu cenário, dentro do seu ambiente de atuação, e começa a pensar e olhar estrategicamente que serviços você pode oferecer. Você não tem o serviço para depois achar o cliente. Você encontra o perfil do cliente para depois entender que tipo de serviços ele demandaria. É o contrário. Eu sei que a gente não aprende assim na faculdade. Na faculdade eu aprendi isso e vou fazer isso no mercado, mas o mercado não é assim que funciona. Primeiro vem a necessidade para depois vir, digamos assim, a atuação. E se você quiser, por exemplo, ter uma advocacia voltada a novas oportunidades de negócio, você tem que estudar o mercado o resto da vida. Porque, veja bem, se você olhar há 10, 20 anos atrás, você já imaginou uma advocacia hoje que já existem atuações específicas voltadas ao público LGBTI, se você olhar 20 anos atrás, você não via isso. Não vi. Hoje não existe segmentos de família voltado especificamente a esse tipo de público-alvo. Então, é preciso a gente olhar para o mercado e entender a necessidade que tem todo dessas pessoas. Uma outra coisa que eu trabalhei durante um período no Ministério Público Federal e eu tive contato com o pessoal da advocacia, da cooperação técnica para a advocacia internacional. A cooperação técnica era a relação entre as procuradorias de todos os países. Inclusive, tinha os juízes, tinha os procuradores e tinha os comitês específicos. E era impressionante a quantidade. Eu não tinha noção que os tribunais do interior, inclusive, recebiam essa quantidade absurda de demanda. Com relação a tráfico infantil, com relação... Eu não tinha noção disso. Eu tinha que viver nesse mundo para entender. Com relação a casamentos com estrangeiros, e eu sei que sua região também é uma região turística e passa por isso. Casamentos com pessoas que moram fora, de pais que sequestram filhos, enfim. Não é só a parte penal. Tem uma grande questão e falta... Existe uma carência de advogados que entendam de família e de direito internacional. Então, não é que o mercado... Ah, não dá... Existe demanda para a advocacia. O que não existe é o ato da gente olhar o mercado, da gente estudar o mercado e de entender de fato como é que a gente pode atuar de uma maneira melhor, de uma forma mais estratégica. Eu também vejo como uma dificuldade muitas vezes dos profissionais porque a gente sabe que você pode divulgar um conteúdo informativo e aí por isso que acontece isso que você falou de vomitar a informação. Aí você tem esse conhecimento e você sabe que isso é permitido e você vai só disponibilizar esse tipo de conteúdo. E por outro lado também há uma ausência de conhecimento de outras áreas que são importantes. Como eu falei no início, os advogados são muito voltados a trabalhar só o conhecimento jurídico e não o restante que também vai fazer um diferencial tremendo na atuação dele, como o marketing, por exemplo, e outras áreas que também precisam do acompanhamento até para poderem conseguir evoluir como profissional. Então, tem essa dificuldade, eu acho, na carreira que é um entrave. eles perguntaram também aqui sobre perfil separado, se cria perfil no Instagram. Tem uma questão aqui, porque eu falo muito de perfil separado, eu te falo. Tem uma pergunta aqui, doutora Lilian, pergunta, primeiro consulta o público, encontre o público alvo, primeiro planeja a sua advocacia voltada para um público alvo específico, não é encontrar o público alvo, é planejar o seu negócio jurídico, olhar para as suas condições, digam condições que eu digo estrutura de negócio, porque estrutura de negócio, o seu conhecimento no direito hoje, essa estrutura, o que é que você tem para oferecer ao mercado? Eu pego essa estrutura, dentro do meu escopo, dentro da minha reatuação, dentro da minha região, dentro de um raio específico, se for uma advocacia local, e 99% é, eu vou definir, não é encontrar, eu vou definir quem é meu público alvo, porque o público alvo, eu insisto em falar isso, eu escolho, tá? Ele não me escolhe, eu escolho, é igual a casamento, se a gente não escolhe e é escolhida, a tendência da gente se dar mal é grande, é igual a casamento, e aí sim, eu vou levantar esse público, vou estudar esse público alvo, eu vou levantar suas dores, possíveis demandas jurídicas, e aí sim, eu vou concluir, digamos assim, concluir, determinando que serviços eu poderia oferecer, e eu tenho, tipo assim, eu tenho diversos serviços jurídicos, eu não tenho só o ajuizamento do processo, e inclusive, eu tenho que definir melhor que com o tipo de consultoria eu entrego, porque se você é daquelas advocacias que é, como é que é? Advocacia fulano de tal, ou fulano de tal advogados, assessoria e consultoria, o que é isso? Se você não tangiliza isso muito bem para o seu cliente, eu sinto lhe dizer, você não vai vender uma consultoria nunca, porque o cliente também é um bichinho desconfiado hoje em dia, então, ele quer saber exatamente o que você está entregando, consultoria, inclusive, virou até um termo muito comum, todo mundo faz, mas o que é essa consultoria? O que você está me vendendo? Fui clara? Foi, foi a pergunta da, deixa eu ver, Lilia? É, Lilia, pode falar, pode perguntar, que agora já... Isso, então, voltando aqui a todos os apontamentos que eu fiz, na verdade, depois disso tudo que você nos passou, também é importante não podemos esquecer de medir esses resultados, né, além da constância, da persistência, porque por muitas vezes o advogado se frustra, né, ah, tentei fazer, não deu certo, aí abre mão, sem trabalhar, sem entender, sem identificar que realmente é uma necessidade de que ele tenha conhecimento sobre essas temáticas para poder sair da aventura para partir para o profissionalismo e em seguida medir se tiver, quando tiver os resultados, manter a constância também, né, a persistência, como eu disse, para poder medir esses resultados e saber o que melhorar. Certo, aí vem um outro complicador da gestão jurídica, como medir o resultado? Como é que a maioria mede o resultado hoje? Aqui no Instagram, olha o número de curtida, olha o número de comentário, e não é assim que mede o resultado, tá? Deixa eu só colocar isso porque isso é relevante. Eu até fiz uma postagem hoje, antes de entrar aqui, sobre como é que se mede a taxa de engajamento no Instagram. Mas assim, eu coloco essa postagem na agenda, eu coloquei o meu receio de botar essa postagem, eu resisti muito para botar ela, porque eu não acredito que ela deva ser olhada isoladamente. Por que não? Porque meu indicador, ou seja, o fator que eu vou considerar para avaliar a minha estratégia, ele não pode ser o olhado único, exclusivamente, através da rede social. Eu tenho que pegar meu planejamento, olhar o meu objetivo, objetivo mesmo, e dentro daquele escopo de estratégia, eu avaliar se aquela ação que eu estou fazendo na rede social ou não, ela servia como mais um passo. Ela é mais um passo. É mais um passo com relação ao cliente me contratar. Ela está dentro desse escopo. É mais do que taxa de engajamento. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu, tipo assim, eu estou mudando, digo que eu estou mudando porque ainda não concluí. Todo o meu plano editorial aqui no Instagram. Primeiro, se vocês perceberam, de abril para cá, houve uma mudança nas funções do algoritmo. algumas permaneceram e outras mudaram completamente. Não foi só retirada de live. Houve uma mudança. Eu comecei a testar outras funcionalidades. E uma delas foi vídeo. Vídeo, hoje em dia, ela engaja, a não ser que seja no IGTV, ela engaja muito menos do que, pelo menos nos meus perfis, nos perfis que eu já inicio, do que a imagem. Só que, se eu olhar só para essa métrica, eu não publicava mais vídeo. só que a quantidade de demanda que eu falo no direct e busca de serviços por conta de vídeo é muito maior do que a postagem, do que a postagem no post. Por quê? Porque as pessoas estão me vendo. Porque as pessoas estão me vendo falar. E eu acredito que no vídeo a gente tem um impacto maior, mesmo alcançando menos pessoas. a gente tem condição de explicar melhor o que a gente está fazendo. Mesmo que seja um vídeo rápido de um minuto. Então, é preciso, tipo assim, se eu fosse só olhar a métrica, eu já tinha abandonado a estratégia. É por isso que eu tenho que olhar o conjunto. E, de fato, avaliar o que é importante para você. E não dá para me olhar só a métrica da rede social. Por isso que, assim, o fundamental, e Ana sabe disso, porque eu sou chata nessa parte de planejamento, é planeje a sua advocacia primeiro. Claro que não é só isso, mas é o primeiro passo. Quando você tem isso muito bem consolidado, o restante fica mais fácil de você visualizar. Inclusive, a criação de novas oportunidades. Quando a gente não tem muita noção do que é a nossa advocacia, do onde a gente pretende chegar, de como a gente pretende atuar, o que que acontece? Qualquer oportunidade, entre aspas, que aparece com algum colega atrás, a gente acha que é oportunidade. Mas quando você está focado, sabe onde você quer, o que você quer, tudo que lhe afasta do seu foco nesse momento, ela não é oportunidade. E você vai entender isso. Ela só vai, digamos assim, adiar os seus objetivos. Mas é igual a Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde chegar, qualquer coisa que chega, está bom. Exato. E eu tinha, também tinha um ponto aqui para a gente tratar, Daniela, que é a dúvida que sempre se toca a respeito da comercialização, da mercantilização da advocacia versus a sobriedade da advocacia. Porque, normalmente, as pessoas têm muito medo. E aí, como eu disse, se prendem ao caráter informativo com medo de configurar uma capitalização de clientela, digamos assim. Então, como trabalhar em cima dessas particularidades? Eu sei que existem vários serviços disponibilizados e que a maioria dos advogados também não tem familiaridade. Normalmente, sempre se apega às mídias sociais e ponto. Quando a gente começa a estudar o marketing, a gente vê que existem muitas outras funcionalidades à nossa disposição para serem utilizadas. diversas, na verdade. Uma delas, você já citou, que é a própria rede social, ela não é a única, ela não se esgota em si. Por que a gente se vislumbra tanto com a rede social? Porque é onde as pessoas estão. Mas, se você for inteligente em entender estratégia, o seu objetivo é tirar as pessoas da rede. É você impactar elas e tirar elas da rede. Porque na rede está todo mundo, inclusive seus concorrentes. Então, a estratégia inteligente é tirar as pessoas e a cada postagem que tu faz, a cada bloco de postagens, porque não é uma, eu estou falando de bloco, já que está construído estrategicamente, é que essa pessoa dê um passo em relação a você, em relação à sua advocacia. Você, claro que você vai construir isso estrategicamente. a base da produção de conteúdo jurídico, ela é informativa. Só que a gente precisa entender informação para níveis diferentes de comportamento. Por quê? Porque tem pessoas ainda que não têm ciência dos seus direitos, que ainda estão buscando, nem têm noção de que tem aquele direito ou não. Tem pessoas que já sabem que precisam de um advogado ou que precisam resolver uma determinada demanda. Não sabe se o serviço é com jurídico ou não, mas sabe que tem que precisa resolver essa demanda. Essa pessoa já está em busca de solução, ela conhece o problema e está em busca de uma solução. E essa pessoa, por estar mais consciente do processo, ela já pesquisa no Google. Por exemplo, meu liquidificador quebrou, minha televisão quebrou por menos de 30 dias, ela já pesquisa no Google. Ela só não sabe o que fazer ainda. mas ela já pesquisa no Google. Então, eu tenho que criar a questão da produção de conteúdo, ela tem que vislumbrar não só a pessoa que não está ciente do problema, mas também a pessoa que já está em busca de solução, da pessoa que já está decidindo que tipo de serviço contratar. E aí, você precisa também ter isso em mente, que tipo de conteúdo eu vou produzir para esse tipo de perfil de público-alvo ou que... Não é nem perfil, eu acho que é a questão do amadurecimento das pessoas com relação à busca de informação. Porque se você parava a pensar, advogado não é... Advogado em tese, ele não é barato. Não é um serviço barato. Então, a gente... A depender daqueles casos urgentes, a gente demora um pouco de tomar uma determinada decisão com relação à contratação. então, eu preciso entender como é que o comportamento do meu cliente dentro daquele cenário, dentro do serviço que eu estou oferecendo. Até para me entender qual é a minha janela de oportunidade, em quanto tempo eu tenho que impactar ele até ele me contratar. Tá? A base é informativa, mas não pode ficar só na informação, porque eventualmente você tem que, por exemplo, puxar uma brasa para a sua sardinha e produzir conteúdos do tipo complais trabalhista, porque a grande... porque as grandes empresas estão priorizando esse tipo de assunto. Por que está todo mundo falando sobre isso? Lei geral de proteção de dados. Por que as pessoas estão falando sobre isso? Porque eu estou trazendo o tema para uma relevância pública e junto eu estou trazendo prova social, mostrando uma saída para aquele tipo de conteúdo. Da mesma forma, eu posso ter conteúdos que eu posso entregar por WhatsApp ou por e-mail dentro de uma relação mais pessoal. Já a pessoa que está perto de decidir é um advogado generalista e a sua especialidade. Qual a diferença na contratação? É um conteúdo. Mínimo que seja que seja um áudio, mas ele faz parte do seu argumento de fechamento de negócio, não faz? Ou você vai deixar o seu cliente sair para encontrar, pegar um advogado mais barato? É, porque aí você mostra o seu valor, né? Exato, é aí que você constrói valor. E essa narrativa é você que precisa construir. A narrativa é sua. Você só vai escolher os canais onde você vai produzir isso. De forma informativa, claro, a gente vai estar esclarecendo para o advogado, para o cliente que é leigo, mas ele precisa entender qual o impacto judicial se ele perder aquela ação. E aí? Se ele perder ou, digamos assim, contratar um advogado que não está ciente, não é da letra da lei. Mas, por ele não ser especialista, do processo mesmo, do andamento processual disso. Porque existem prejuízos de alguém que está aprendendo, de alguém que já aprendeu. que já sabe como o juiz tal ou os juízes daquela vara funcionam, qual a tendência de decisão desses juízes. Como é que isso está tramitando? É diferente de alguém que está entrando no mercado ou que nunca divulgou nessa área, que é um generalista e está atuando. E aí a grande pagada. Quando a gente fala de conteúdo, o conteúdo hoje é só moeda de troca. Na verdade, ela sempre foi, mas ela está muito à mão. agora a gente tem que basicamente sentar a bunda na cadeira, começar a planejar, pesquisar e mandar abraço para o que pode acontecer. E não, porque também se remete muito à atração de clientes, mas nós podemos falar que pode ser muito mais do que isso, porque também trabalha com a fidelização desses clientes, quando você tem essa preocupação. A gente trabalha com atração conquista fechamento e depois do fechamento a gente não pode esquecer que digamos assim, o cliente não foi embora, ele está ali. Então, a gente precisa cuidar dele. Quanto é que dura um processo em média hoje? Dois anos? Três? Quatro? Então, assim, muitas vezes esse relacionamento é maior do que um casamento. Dura mais, pelo menos. Então, a gente precisa cuidar dessa relação para que esse cliente volte, que traga mais gente. Então, o marketing jurídico também atua nesse sentido, de atuar, reter esse cliente e até para que ele venha por outras demandas. Sim, aqui também tratei para trazer para as pessoas de dúvidas que apontaram, a gente já desmistificou que a advocacia é um negócio, que ela pode ser publicizada. A publicidade de advogados da internet, como você bem falou, tem a resolução número 2 de 2015, mas tem essa consulta pública agora sendo feita pela OAB para trabalhar tudo. E tem a resolução de 2000 também. Mas a questão toda é assim, essa consulta pública do Conselho Federal, são quatro perguntas, se eu não me engano, e uma questão aberta. As quatro perguntas, elas estão muito focadas na questão do digital, para vocês entenderem como o digital ganhou corpo nesses últimos anos. Isso, posicionamento. Em 2015, ainda estava uma coisa, assim, se tratava do embalde marketing, digamos assim, o que a gente chama de marketing de permissão, você pode mandar conteúdo para quem permite, para que você envie, ok, mas assim, sobretudo as redes sociais ganham muita força com relação à advocacia e ao digital. Então, eu vejo a consulta estar muito nesse sentido, mas assim, eu vou dar uma cutucada no público, assim, gente, vamos abrir a cabeça e usar a questão aberta também de uma maneira inteligente. Para quê? Para que a gente leve questões do próprio código de ética que ainda não estão esclarecidas e que é importante para o advogado atuar. Um exemplo, a advocacia social. Embora exista uma regulação específica sobre o pro bono, e isso é relevante para quem atua na advocacia social, muita gente atua, só que ainda não percebeu esse viés ainda. Pela advocacia pro bono, a gente sabe que o advogado não pode atuar, advogar, se ele for, digamos assim, captar o cliente indevidamente. Isso precisa ficar mais claro. Isso precisa ser muito mais claro. Porque dentro da advogada, por quê? Porque qualquer coisa a AB sempre vai falar que houve captação indevida. Se o cliente vier ele contratar alguma outra demanda, houve captação indevida. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso aqui. E até abrir a cabeça no sentido de debater mais esse assunto, discutir mais esse assunto. Por quê? Porque hoje a advocacia é a única profissão que o advogado não pode atuar socialmente, digam, socialmente, eu digo, na advocacia social dentro da sua área de atuação. Você pode adotar uma praça, você pode patrocinar um time de futebol, mas você tem que ter muito medo com atuações gratuitas do escritório se essa atuação depois trouxer o cliente para a sua casa, porque pode configurar uma captação indevida de cliente. E eu estou falando que hoje em dia, do jeito que as demandas estão, a gente precisa ter muito cuidado. Tem muita advogada atuando gratuitamente, voltada à captação de cliente? Tem, mas é preciso separar o que é uma advocacia social desse tipo de advocacia. e esse tom precisa ficar mais claro. É bom que a gente também traga, eu estou falando sério, que traga à tona questões como, por exemplo, advocacia itinerante. O que é advocacia itinerante? Eu estou falando isso porque ela não está nem no código de ética, mas já tem um julgado em São Paulo condenando advogados sobre advocacia itinerante. Eles precisam explicar melhor o que é advocacia itinerante. A advocacia itinerante é aquela que o advogado vai até o cliente. A advocacia itinerante é aquela que o advogado vai na zona rural, por exemplo, fazer a aposentadoria das pessoas que não podem vir para o INSS. É preciso clarificar algumas questões que são maiores. E eu acho que sim, já que o conselho abriu a porta, por que não a gente trazer temas do direito e da advocacia? Por que não? Para que sejam debatidos nessa pauta? Também, eu não estou desmerecendo digital, não é esse o ponto, mas quando a gente faz um planejamento de marketing para a advocacia, a gente precisa entender como é que o advogado impacta a sociedade e impacta de diversas maneiras, isso também está dentro do planejamento do seu escritório. Então, tem questões que o código de ética traz e que não estão muito claras. Outra coisa, a questão dos eventos dentro da publicidade, por que que o advogado só pode patrocinar eventos jurídicos? Por que que ele não pode patrocinar um evento social na sua cidade? Por que que o advogado não pode patrocinar um evento religioso dentro da comunidade religiosa dele, por exemplo? Por que não? E também não há decisões uníssonas, né? Nós temos que acompanhar as decisões dos tribunais de ética e disciplina de cada localidade, cada seccional pensa de um jeito, trabalha de um jeito? Olha, que se não consiga fazer tudo agora, pelo menos começou uma discussão, para as pessoas entenderem, para os advogados, que a comunidade jurídica está atenta, para que a gente possa promover essa discussão depois, mais apuradamente. Mas aproveita aquela parte da consulta que está em branco, para começar a fomentar outras discussões que são importantes para o mundo do advogado. A gente precisa pensar fora da caixinha, atrair clientes é importante, fidelizar, digital é importante, mas tem todo um escopo, se você imaginar, que também é relevante para o seu networking, para a atuação de uma advocacia mais social, mais consciente, que esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, não dá só para olhar para o próprio embelego, a gente precisa entender que outras profissões médicas atuam socialmente, diversos profissionais atuam socialmente, e se a gente quer impactar a sociedade de uma maneira positiva, por que não? Também ter uma causa dentro da sua advocacia. Vamos pensar nisso. Ainda mais na advocacia, que tem uma função social princípua mesmo. Sim, principalmente, e não pode a gente, eu acho que a gente tem que levantar, eu acho que a comunidade precisa trazer esses assuntos à tona, porque se a comunidade não se mobiliza, depois não pode reclamar da OAB. Então, gente, passa muito rápido, infelizmente o tempo voa, mas deixa eu explicar, de onde eu conheço a Daniela. Eu passei, como eu falei, alguns anos na advocacia, a gente sai da faculdade sem esse conhecimento, com essa impressão de que só tem esse tipo de atuação, de ou você é professor, ou você é concursado, ou você presta serviço para alguém, se você não estiver dentro de um escritório, e depois de algum tempo fui notando vários colegas profissionais frustrados na advocacia, e que não viriam nada como uma alternativa, uma saída para a advocacia. E eu me deparei numa busca na internet por conhecimentos, e conheci a Daniela, ela pode falar muito bem sobre o produto que me fez conhecê-la e que me fez dar esse start de se despertar para a necessidade desses novos conhecimentos virem agregar mais valor à minha advocacia. A mais acabou, a gente voltou. Acabou mesmo. Acabou, vamos lá. Deixa eu só agradecer a você, obrigada Ana pelo convite, você sabe que eu estou sempre à sua disposição. não vou falar do referência agora, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas essa semana, acho que amanhã, eu estou abrindo as vagas para minha mentoria, é o Mentoring Just Marketing, que é a mentoria e marketing jurídico. Então, assim, o pessoal que estiver entrando, que quiser participar, que quiser depois, depois que a live acabar, me procura no direct, que eu envio o link de um grupo de WhatsApp, onde a partir de amanhã, eu estou reunindo as pessoas e lá eu vou tirar todas as dúvidas, como é que a gente vai funcionar. Mas, basicamente, serão três meses, a primeira etapa, sempre a gente vai cuidar do planejamento e a segunda etapa, dentro de uma atuação mais estratégica e tática, plano de ação mesmo, é fazer o plano de ação para a pessoa já começar a atuar, não só nas redes, mas atuar de uma maneira mais proativa com relação à sua advocacia. Super indico, recomendo demais. Muito obrigada. Advocacia antes e depois, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui, Daniela. Estaremos juntas na FENALÓ, que coisa maravilhosa. Verdade, lá a gente vai conversar, tomar café, conversar. Exato. E por último, pediram indicações de livro, se você tem indicação de livro sobre marketing jurídico para poder divulgar também. Tá. Olha, começa, eu digo começa porque ele vai abrir sua cabeça, começa pelo livro da Camila Berni, que é a Disney, a gestão Disney, o modelo Disney para a sua advocacia. Ele é um livro muito legal, ele é um livro prático, tem muitos instrumentos, muitas ferramentas que vai ajudar a você pensar na sua advocacia mais estrategicamente. Tem um livro também de Mária Ezequiel, que é voltado para a gestão jurídica, gestão do Departamento de Gestão do Escritório da Advocacia. Também é um excelente livro para você começar a pensar o seu escritório estrategicamente e começar a projetar o seu escritório para o mercado. São dois livros muito bons que eu recomendo de pé junto, de pé junto mesmo. Além disso, tem um livro de precificação que também é relevante para o advogado da Beatriz Machinic. Formação de Preços na Advocacia, que ela é bem didática e ela passa todo o conteúdo didaticamente, desde o cálculo, desde as referências, como você precificar e, digamos assim, pelo menos entender como vai agregar valor, a noção de agregar valor, a noção de que como você colocar o valor da hora técnica para você não perder dinheiro, porque muita gente advoga e não tem noção do valor que coloca ou vai só pela tabela ou nem segue a tabela. Então, é importante você ter ciência dos seus custos na hora que você for formar seu preço para dar para o cliente. Tá. Mais alguma dica que você acha imprescindível para o marketing jurídico? Gente, começa planejando sua advocacia. Começa. A grande virada está aí. Eu sei que é uma coisa que ninguém gosta de fazer, brasileiros principalmente, a gente gosta de logo partir para a ação. É verdade, muito se fala em planejamento, é um país que muito se fala em planejamento, mas pouca gente o executa na prática. E planejamento é planejar e executar. A gente tem que ter força para tirar ele do papel também, porque ele é muito lindo no papel, mas a gente tem que tirar ele do papel, botar e tirar. A gente brinca, nenhum planejamento resiste à implementação. Verdade. Por quê? Porque a gente tem que ver ele funcionar. Ah, está errado isso, a gente muda, mas tem que botar, confrontar ele na prática. Primeiro bota no papel, depois tira do papel. Sempre. Ok, muito obrigada, obrigada a todos vocês, que estiveram aqui na live conosco. Até a próxima. Até. Grande abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho